Bom dia, bom dia, ai lindo, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, porque gente, eu quero falar algumas coisas aqui, eu andei compartilhando lá no instagram e eu vi que tem muita gente que tem dúvida sobre esse assunto, e ai eu falei assim, ah vou fazer um vlog porque eu consigo falar sobre isso no meio do vlog, sabe, mais dinâmico né, eu estou assim, acabada, gente, hoje é quarta-feira, a Mileninha não foi pra escola, essa semana ela não foi nem um dia pra escola, vocês viram né, que virou o tempo do nada, ficou mega hiper frio né, estamos no mês de junho, normal, os dois ficaram mal, e desde domingo gente, eu não estou dormindo, a pior noite foi a de terça pra quarta, que o Miguel não dormiu, não dormiu não né, o Miguel tossia, 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 e o Miguel assim, a gente tem uma leve desconfiança que ele vai ter algum problema respiratório, o Dred tem bronquite, o Miguel desde que nasceu, ele me dá trabalho nessa questão respiratória, quando ele brinca de correr ou de andar mais rápido, ele já começa a tossir, já dá uma falta de ar, então a gente tem essa suspeita né, e ai quando ele pegou uma gripinha, e ai minha filha, quem tem problema respiratório e pega gripe já sabe né, a gente tem que ficar fazendo inalação nele, até ele dormir, conseguir dormir de vez, ai quando ele dormiu, era mais ou menos umas 4 e meia da manhã, a Milena acordou tossindo, porque a tosse da Milena é alérgica, mas enfim, hoje os dois vão ficar em casa, tá um frio, vocês não fazem ideia, é o frio, chuva, tá feio o tempo, a mim ainda tá dormindo, a mim ainda tá tomando um remedinho de alergia, esse remédio dá sono gente, então agora são 10 e meia da manhã, ela ainda está dormindo, daqui a pouquinho eu acho que ela vai acordar, eu tô deixando ela dormir, porque a noite ela não tem dormido direito por causa da tosse, então eu vou deixar, não vou acordar ela, vou deixar ela descansar bastante, aproveitar que ela tá conseguindo dormir né, estamos aqui, vou mostrando pra vocês nosso dia hoje, a gente vai conversando aos pouquinhos, então bora passar esse dia com a gente, espero que vocês gostem, não deixem de ir lá no Instagram, pra vocês comentarem sobre o vídeo, porque é por lá que eu consigo responder vocês, através dos comentários nas fotos, e aí a gente consegue se comunicar, olha quem acordou, gente, a minha menina, Miguel, vai lá contar um, dois, três e já, vai lá gente, ele conta um, dois, três e já, agora pergunta quem ensinou ele, Ah, ele quer pôr o chapéu na irmã dele, dá um beijo na sua irmã de bom dia, ó, dá um abraço bem forte, né, Ah, parabéns, parabéns, parabéns pra você, Ai gente, já terminaram de dar uma organizada aqui no meu quarto, ainda tem umas bagunças aqui que o Miguelzinho fez, ó, aí tem umas roupas aqui que eu preciso guardar, aliás, gente, eu tô doida pra arrumar meu armário pela milésima vez, aqui ó, Tomei as blusas de frio com as jaquetas jeans, eu queria arrumar outro lugar pra pôr as jaquetas jeans, pra deixar só as blusas de frio, sabe? Ai, preciso dar uma organizada pra ver que eu consigo, viu? Oi, princesa, a Juju tá aqui na cama, que ela tá morrendo de frio, tadinha, tá frio, né, meu amor? Agora eu vou dar banho nesse menininho, e nessa menininha aqui, Olha, a minha mãe faz ponte, gente, e olha o irmão imitando ela fazendo ponte, Ai, eu não aguento, ele quer imitar tudo que ela faz, os dois já tomaram banho, Eu lavei o cabelinho, agora eu vou secar, né, Mimica, vamos secar? Já estão quentinhos, já lavei o cabelo da Mica, tava dois dias sem lavar, aproveitei que tá de dia, já lavei, agora vou deixar bem sequinho, né, que até a hora de dormir já tá 100%, eles tão almoçando, ó, Sopinha, a Mimica tá quase terminando, eu comi sopinha, o Miguel também comou sopinha, todo mundo comou sopinha, né? Mas, na verdade, eu comi sopinha com frango, e batata palha, com macarrão, e a mamãe comeu com queijo, Hum, com queijinho, né, pra derreter no frio, né? Tchau, Miguel! Tchau, tchau! Tchau, Miguelzinho! Pensa em sonho, mamãe frustrada, sou eu, gente, Miguel não dormiu, eu coloquei ele pra dormir, ele dormiu 20 minutos e acordou, juro, 20 minutos, Aí ele tá como agora? Aquele jeito que o bebê que não dorme fica? Era pra você estar danando! Agora eu tô aqui com ele na brinquedotequinha que eu montei aqui, né, vocês sabem que eu montei uma brinquedotequinha aqui, né? E aí estamos com a nossa caixa de carrinhos! Olha, gente, que belezinha! Miguel, vem ver os carrinhos! Olha aqui pra mamãe! Olha só, gente, a caixinha de carrinhos do Miguel, Comecei a adquirir, né, alguns brinquedos mais específicos pro Miguel E aí eu adquiri recentemente essa coleção de carrinhos pra ele, que é da Kiko E assim, gente, o legal é que vem vários carrinhos diferentes, que você pode estimular a criança e falar Ah, o carrinho da polícia! Aí tem o carrinho do bombeiro! Ah, tem o carrinho que faz barulhinho! Quem não conhecia, eu sou a Milena, tá, gente? E aí, gente, o Miguelzinho tá na fase dos carrinhos agora, olha como ele brinca, ele adora! Como que o carrinho faz, filho? Olha lá, viu? Ai, linda da mãe! E esses carrinhos são aqueles que você puxa, né, e ele sai andando, olha! Tá vendo? Ele fica louco, gente, ele fica alucinado, olha! E dá pra você estimular as cores, né, com o bebê! O carrinho amarelo, o carrinho vermelho, né? O carrinho verde... O laranja! O laranja, irmã, brincando junto! O carrinho laranja, né, filho? Ah, eles têm também, gente, essa Vespa! Olha isso aqui, fala sério! Essa Vespa aqui, ela é exatamente do mesmo design da Vespa original! Tem essa branquinha... É lindo, né, Mi? Tem a branquinha e a vermelha! Olha só, daí ela é assim também, ó, você põe pra trás, ó, Bibi! Bibi! O Miguel ama, gente! Eu quero distrair ele quando ele tá num dia não muito bom, gente, isso aqui é certo que ele vai ficar alucinado! Até pra levar em restaurante, sabe? Aí ele guarda na caixinha... Devagar! Devagar, tá? Olha lá, gente, daí ele pega de novo... O vermelho... O laranja... O verde! Gente, o legal das Vespas é que cada uma tem uma expressão facial e eles têm três modelinhos diferentes, ó, essa daqui tem a piscadinha. Ai, gente, é muito fofo! Eu tô começando a me jogar nesse mundo dos brinquedos, né, pra conseguir estimular bem o Miguel, né? E aí a Kiko tá com essa coleção dos carrinhos e o legal, gente, é que esses carrinhos, eles têm várias possibilidades de brincar, então a gente tem de melhor de carrinho do que eu, né? Mas pelo que eu percebi, aqui ele tem uma trava embaixo. Então tem vários tipos de brincadeira pra você estimular a criança. Agora a gente tem que correr pra estimular o bebê. A gente às vezes pensa assim, ah, eles não são capazes de aprender, mas eles são, a gente tem que sentar ali um tempinho, meia hora do nosso dia, pra estimular. Estimular, ensinar as cores, estimular atividades que mexam com a coordenação, pra que cada vez ele tenha mais coordenação nos dedinhos, nas mãos. Então dá pra você ensinar muita coisa, os sons, né? Aqui com o carrinho, por exemplo, eu já ensinei o Miguel o som do carro, que é o brrrr. Ensinei também o som da buzina, que é o bi-bi-bi-bi. Ele consegue fazer todos esses sons. Então é muito legal, gente, é muito bacana. Olha só, gente, o Drade chegou aqui brincando com o Miguel. E aí ele tá me explicando como que é aquele método que eu falei pra vocês, que eu sou perdoa cacainho, né? Mostra pra mim, mostra aqui. Ó, Miguel. Olha lá, Miguel. Ó. É assim, você tem esse jeito, você puxa. Puxa, daí solta, ele anda. Esse aqui solta, ele solta não, ele tem luz, né? E aí tem um jeito que você trava ele, aí você dá a carga nele, ó. Sem, é, sem que solte, olha. Ah, tá vendo, gente? Eu não imaginava que isso era possível. Aí, ó, tô tipo girando ele pra trás, ó. Aí, olha agora, olha que legal, põe no chão. Vai. E aperta. Gostou, Miguel? Ai, meu amor. Muito legal, né? Vamos fazer corrida de carrinho? Vamos. Vamos. Eu vou ficar com o verde. Eu vou ficar com o vermelho. Ó, agora é o papai que tá relembrando a infância dele com os brinquedos, né, amor? Isso aqui, na verdade, é só uma desculpa, entendeu? Você tem que brincar com o filho, né? Aí, aproveita e brinca junto. Aproveita e relembra junto, né? E relembra quando brincar. Ó. Ó, que legal. Olha o Miguel, gente. Olha lá que bonitinho. Solta, solta, filha André. Abaixa e trama. Ó, agora você gira ele pra trás. É assim, ó. E aí, André? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Para mais informações dos carrinhos daqui, dos brinquedinhos daqui, que eu vou deixar aqui no box de descrição, um link, tá? A Kiko tem loja em vários shoppings. Muita gente me pergunta. Vocês sabem que eu trabalho com a Kiko já faz muito tempo. E, gente, sério. Eu amo de paixão eles. Eles são incríveis. Tudo que eles vendem são... A qualidade é excelente, sabe? E é muito pensado na mãe, no pai, na criança, no bebê. Então, você vê o diferencial, né? Até eu já fiz algumas resenhas aqui pra vocês de brinquedos. Até mostrei um que é o Food Truck, que ensina inglês. E esse brinquedo da Milena brinca muito até hoje. Então, eles são incríveis. Vale a pena dar uma olhada, porque são brinquedos que estimulam muito o bebê. Desenvolvem muita criança. Tem as idades específicas. Então, é só você olhar a faixa etária lá de acordo com a idade do seu filho, né? Em busca de brinquedinhos que ajudem a desenvolver o seu bebê. O Miguel, como eu disse pra vocês, tá numa fase agora que eu tô amando. Dá esse estímulo pra ele, sabe? Eu acho que a gente, às vezes a gente pensa que a criança não é capaz. E a gente acaba deixando de lado, assim. Ah, isso aí ele não vai conseguir aprender ainda. É muito pequenininho. Mas, gente, eles aprendem, sério. Eles entendem tudo. Então, a gente tem que tirar meia hora do nosso dia pra estimular o nosso bebê, nossa criança. Pra conversar. Pra falar de cores. Falar de números. Enfim, isso vale muito a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Beijo e até o próximo vídeo.